Se você foi mal na prova de matemática do concurso da ESA e já pensou até mesmo em desistir de fazer o próximo concurso por causa da matemática, então esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma forma rápida e definitiva. E nesse vídeo de hoje tá aqui pessoal, tudo lindo, voltamos aí com a força total, vamos lá, descubra como gabaritar a prova da ESA. Então pessoal, repete aí na sua casa, energia lá em cima, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Voltamos, hein? Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos aí a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Porque, pessoal, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. E claro, baixem aí o material da aula. Baixando o material da aula, você entra automaticamente pra nossa lista VIP MPP. E entrando pra nossa lista VIP, com certeza você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Legal? E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP desse concurso recente da ESA. Eu coloquei esse depoimento na correção da prova e eu achei esse depoimento muito legal, pessoal. E eu preciso compartilhar novamente com vocês. Então vamos lá, pessoal. É rapidinho. Olha aí. Olá, equipe MPP. Vim aqui expressar minha eterna gratidão pelo trabalho excelente feito por vocês. Consegui realizar a pontuação de 10 questões de 12 na ESA, depois de não obter média em matemática por dois anos seguidos. Olha aí a caminhada. por dois anos seguidos, em concursos militares, 2017 e 2018. Assinei o canal ano passado e minha forma de ver a matemática se tornou outra desde então. Muito obrigado mesmo. Essa vitória dedico também a vocês. Forte abraço. Gutierre da cima. Gutierre, muito obrigado a você. Olha aí, pessoal. A persistência. Anota isso aí. Isso aí é para a sua vida. A persistência vai levá-lo ao êxito. Vai te levar ao êxito. Com certeza. Uma hora o jogo vira, pessoal. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. A nossa caminhada está começando hoje e ela vai terminar somente em 2020. Olha a nossa caminhada. Pessoal, na caminhada de sucesso, em uma caminhada de sucesso, com certeza tem mais sofrimento e dor do que alegria, do que prazer. Mas no final, pessoal, quando nós chegamos aí no nosso objetivo, conquistamos aí a nossa vaga, em três corações, combatente da ESA, a recompensa vem. Você foi nomeado, você é sargento. E quando você olha para trás, tudo valeu a pena. Então, se você tiver que passar noites aí estudando, cara, se você trabalha, se é o teu último ano, cara, vai até, cara, vai até onde você não aguentar mais. Dê o seu melhor. Porque uma hora o jogo vira. E eu já estive aí do outro lado e eu sei tudo o que você está sentindo. E se você ficou reprovado, cara, vamos lá. O que passou, passou. Você não é capaz de mudar o seu passado, mas você é capaz de mudar o seu futuro. Então, pessoal, energia lá em cima, simbora e vamos dar início ao nosso aulão. Aqui é de verdade. Vamos lá. Então, pessoal, simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram. E agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. Bola rolando no Maracanã. Não tem ideia. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Vamos lá, pessoal. Primeira questãozinha está aqui. Começamos aqui com o assunto função. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto e simbora. Em uma função de R em R definida por f de x menos 4 igual a 3x menos 18, ele está pedindo o valor de f de 2. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Aonde está o x menos 4, eu quero que apareça quem? O 2. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que pegar x menos 4 e igualar a quanto, pessoal? A 2. Por quê? Fazendo essa equação, eu descubro o valor de x que torna x menos 4 igual a 2. Tudo lindo. Vamos lá. Letra de um lado e o número do outro. Então, x vai ser igual a 2 mais 4. x vai ser igual a quanto, pessoal? 6. Não é isso? Então, está aqui. Qual é o valor de x que torna x menos 4 igual a 2? É o 6. Então, vamos lá. Pilhados e pilhadas do meu Brasil. Simbora. Marcão, estou pilhadão. Já estou aqui com a energia lá em cima. Já estou pensando aí no próximo concurso da ESS. Então, vamos lá, pessoal. A nossa função, tudo lindo. É essa daqui. x, f de x menos 4 é igual a 3x menos 18. Então, aonde tem o x, eu coloco quanto? 6. Então, vai ficar 6 menos 4 igual a 3 vezes 6 menos 18. 6 menos 4 vai dar 2. Aí, pessoal, lindão. 18 menos 18 vai dar quanto? Zero. Legal? Tabarito. Letra D de Deus. Então, pessoal, vou até voltar aqui. Coloca aí. Função rima com substituição, pessoal. Então, quando você coloca o 6 no lugar do x, tem que colocar em toda a função. Aonde tem x, você coloca o 6. Legal? Então, pessoal, está aí. A primeira questãozinha foi para a conta. E, claro, deixa aí o seu gostei, o seu likezinho. E, se você não está inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative aí as notificações. Vamos lá para a nossa segunda questão. Pessoal, está aqui a nossa segunda questãozinha. Simbora. Vamos lá. Em uma equipe de alunos do curso de formação de oficiais da Polícia Militar, desejava realizar algumas transformações na disposição do mobiliário interno da repartição onde atuava. Os profissionais dessa equipe consideraram um prisma reto como inspiração e seus lados como modelo para um biombo. Beleza. Até aqui foi o blá 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 da questão. Agora que você tem que ficar ligado. Seja P um prisma reto com 12 centímetros de altura e base quadrada de área medindo quanto? 16 centímetros quadrados. Nessas condições, pode-se afirmar que a área lateral em centímetros quadrados do prisma é igual. Questãozinha, pessoal, também bem tranquila. Vamos lá. Vou tentar desenhar aqui um prisma de base quadrada só para você entender uma coisa. Ó. Temos aqui uma base quadrada. e aqui as faces laterais. Como a base é quadrada, o quadrado tem quatro lados. Então, teremos quatro faces laterais. Só que as faces laterais de um prisma, elas são retângulos. As faces laterais são retângulos, são retangulares. Então, eu tenho que achar a área de um retângulo e multiplicar por quatro. Resumindo a história, vou colocar aqui em cima. A área lateral do prisma, de base quadrada, vai ser igual a quatro vezes a área do retângulo. Por quê? O retângulo é a face o quê, pessoal? Lateral. Só que temos aqui quatro faces laterais. Só que vamos lá. Ele fala que a altura é 12, não é isso? Se a altura é 12, quanto vale a base desse retângulo? A base do retângulo coincide com o lado do quadrado. O quadrado, vou colocar aqui em cima. A área do quadrado não é 16 centímetros quadrados? Se a área vale 16, o lado é igual à raiz quadrada da área. Então, raiz quadrada de 16, perdão, é 4. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar bonito. Se a área do quadrado vale 16, o lado do quadrado vai ser igual à raiz quadrada da área. Raiz quadrada de 16 vale 4. Então, pessoal, tudo lindo. O lado do quadrado vale quanto? 4. Então, quanto vale a área do retângulo, que é uma face lateral? Pô, Marcão, vai ser 12 vezes 4. Base vezes altura. Comprimento vezes largura. Então, a área do retângulo vai ser igual a 48 centímetros quadrados. Só que no prisma, nós temos quantas faces laterais nesse prisma de base quadrada? Pô, Marcão, temos 4 faces laterais. Então, a área lateral vai ser igual a 4 vezes 48. Eu tenho certeza que muitos alunos marcaram a letra E. É o inimigo agindo aí na sua prova. Então, coloque aí no bate-papo. Quanto dá 4 vezes 48? Pô, Marcão, goiabada. Então, 4 vezes 48 vai dar 192 centímetros quadrados. Gabarito, letra A. E passamos aí, pessoal, para a nossa próxima questão. Simbora. Energia lá em cima. E seguindo o padrão ESA, né, pessoal? ESA não dá a figura. A ESA, ela não dá a figura. Então, vamos lá. Tem-se um trapézio retângulo, cujas bases medem 9 centímetros e 12 centímetros. E cujo lado não perpendicular às bases mede 5 centímetros. Ele está pedindo aqui, pessoal, para a gente, o perímetro em centímetros desse trapézio. Vamos lá. Cabeça de gelo. Simbora. Pilhados e pilhadas do meu Brasil. Já começamos, cara, pilhadaço. Estou te vendo aí na ESA. Vamos lá. Já começou a nossa preparação. Trapézio retângulo. Vamos lá, Marcão. Está aqui. Esse é o nosso trapézio retângulo. Opa. Está aqui o nosso trapézio retângulo. Beleza? Aí ele fala que as bases... O valor das bases é 9 e 12, não é isso? E o lado não perpendicular à base vale 5, que é esse daqui. Beleza. Aí, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada? Qual é a jogada aqui, pessoal? Eu preciso encontrar o valor da altura. Chamei aqui a altura de X. Então, projetando ela aqui, formamos um triângulo retângulo. Não é isso? Se aqui em cima é 9, aqui embaixo também é 9. Se aqui vale X, aqui também vale X. Então, se esse pedacinho aqui vale 9 e tudo vale 12, o pedacinho que está dentro do triângulo é 12 menos 9. Então, esse pedacinho aqui vale 3. Aí você pode fazer o teorema de Pitágoras ou você pode lembrar do Pitagórico. Os principais aqui, triângulos pitagóricos. Temos aqui o 3, 4 e 5. O 6, 8 e 10. E temos aqui o 5, 12 e 13. Nesse caso aqui é o 3, 4 e 5. Que é esse daqui, o mais famoso. Então, você nem perderia tempo. Então, qual é o valor do X aqui, pessoal? 4. Aí, pessoal, a questão está morta. Se o X vale 4, eu já tenho condições aqui de encontrar o perímetro. Então, vai ser 9, é a parte externa. 9, mais 4, mais 12, mais quanto, pessoal? Mais 5. Aí, pessoal, um abraço. 9 mais 4. 9 mais 4, vai dar 13. É isso? 9 mais 4, 13. 13 mais 12, mais 12, 25. 25 mais 5, 30. Não é isso? Confere aí para mim. Vamos lá. Contando aqui de novo. Simbora. Vamos lá. Vai ficar 9 mais 4, 13 mais 12, 25 mais 5, 30. Certinho. Cabarito. Letra C. E simbora, né? Para a próxima questão. E aí, pessoal? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vocês estão gostando aí da nossa primeira aula para o concurso da ESA 2020? Vocês estão curtindo aí essa aula? Tá legal? Tá produtiva? Agora, pessoal, vamos de equação da circunferência. Olha que questão bacana. Vamos lá. Simbora, pessoal. Olha aí. A circunferência da equação limita um círculo cuja área é igual... Vamos lá, pessoal. Então, eu preciso encontrar aqui o raio. A ideia é essa. Então, vamos lá. O raio... Vou colocar aqui até a fórmula aqui em cima. Método MPP. O raio é sempre igual à raiz quadrada de A2 mais B2 menos I. Vamos lá. Quem seriam esses caras? O R é de raio. O A e o B seriam as minhas coordenadas do centro. E o I seria o termo independente. Qual é o valor do termo independente? É o único cara que eu já sei o valor. É o menos 4. Agora, vamos lá, pessoal. Método breve. Um método muito simples e rápido para a gente encontrar aqui as coordenadas do centro. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar sempre os coeficientes de X e Y e vai dividir esses caras por menos 2. Sempre. Você vai pegar os coeficientes de X e Y e vai dividir esses caras por menos 2. Então, fazendo esse cálculo, eu encontro as coordenadas do centro. Então, vamos lá. Ó, 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 já vai dar 1. Lindão. Já encontrei as coordenadas do centro. Ou seja, eu já tenho aqui o valor do A. E eu já tenho aqui, pessoal, o valor do B. Pô, se eu tenho o A e o B e o termo independente, eu já tenho o raio. E se eu tenho o raio, com certeza eu consigo encontrar a área. Então, vamos lá. Jogando aqui na fórmula. Olha lá. Vai ficar menos 2. Ó, menos 2 o quê, pessoal? Ao quadrado. Quanto é que dá menos 2 ao quadrado? 4. Mais. 1. Ó, o B vale 1. Só que aqui é B o quê? Ao quadrado. Então, 1 ao quadrado vai dar 1. Menos, ó, menos o termo independente. Como o termo independente vale menos 4, menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar mais 4. Aí, pessoal, um abraço. 4 mais 1, 5. 5 com 4, 9. Raiz quadrada de 9 vai dar 3. Esse é o valor do raio. Área do círculo. Pi r ao quadrado. Aí, pessoal, é só substituir. Vai ficar. Área vai ser igual a pi vezes 3 ao quadrado. Quanto é que dá 3 ao quadrado? 9. Então, a resposta seria 9 pi. Gabarito. Letra C de casa. Questãozinha bonita, né? Vamos lá. Próxima questão. Tá aí. Simbora. Questãozinha de números complexos, né, pessoal? Tá caindo. Toda a prova da ESA tá caindo esse assunto. Caramba. Toda a prova da ESA tá caindo. Todo ano, né? Todo ano, melhor dizendo. Cai uma questãozinha aí de complexos. Se não me engano, os 3 últimos anos caíram aí. Esse assunto, né? Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Seja Z igual a 1 mais I. Onde I é a unidade imaginária. Podemos afirmar que Z elevado a 10 é igual a I, pessoal. Tem que ter a malandragem de desmembrar aquele 10 ali. Vamos lá. O Z, ele vale quanto? 1 mais I. Então, Z10 é a mesma coisa. Z10 é a mesma coisa que Z elevado a 2, elevado o quê, pessoal? A quinta potência. Z10 é isso. Z elevado a 2, elevado a quinta potência. Em outras palavras, o Z, né? É 1 mais I, então ficaria 1 mais I, elevado ao quadrado, esse cara aqui, elevado à quinta potência. A jogada seria essa, tá? Tá tudo lindo até aí? Aí, pessoal, eu tenho que desenvolver esse cara aqui, ó. 1 mais I ao quadrado. Ó, o quadrado da soma é o quadrado do primeiro. Então, 1 ao quadrado vai dar 1. Mais duas vezes, ó, o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 1, vezes I, vai dar 2I, mais o quadrado do segundo. Só que I ao quadrado, ó, vou colocar até aqui no cantinho, ó, I ao quadrado, ele vale quanto? Menos 1. Então, eu posso passar o facão aqui, ó. Então, pessoal, qual é o resultado daquele produto notável ali? 2I. Tá legal? Então, 1 mais I ao quadrado é igual a 2I. Então, substituindo aqui, ó, ficaríamos com 2I elevado à quinta potência. Cabeça de gelo, ó. Vamos lá, pilhados. Olha aí, ó. 2 elevado à quinta, vezes I elevado à quinta. Matemática básica. Propriedade de potência. 2 elevado à quinta, vale quanto? 32. Então, vai ficar 32, vezes I elevado à quinta. Só que, olha a malandragem, pessoal. Quem é I elevado à quinta? É I ao quadrado, vezes I ao quadrado, vezes I. Sim ou não? Só que I ao quadrado, vale quanto, pessoal? Menos 1. Então, conclusão dessa potência. I elevado à quinta é igual a I, pessoal. Porque menos com menos vai dar mais. Então, I elevado à quinta equivale a I. Então, qual é o valor ali, pessoal? Final. Vai ser 32I. Olhando as opções. Gabarito. Letra E. De eu vou passar no concurso da ESA 2020. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Pessoal, essa foi a nossa última questãozinha. Deixa eu voltar. E vamos trocar numa ideia. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los. A galera que está aí assistindo. Já mudou o jogo. O que aconteceu, já aconteceu. Não pode ser mudado. É aquilo que eu falei pra vocês, né? Guerreiros e guerreiras do meu Brasil. O passado não tem como você mudar. Já aconteceu. Mas, com certeza, você pode mudar o seu futuro. Com muita dedicação. Ter a humildade de entender aonde você realmente errou. Porque, nesse momento de sofrimento, de tristeza, a gente quer encontrar vários culpados. Todo mundo é culpado. Ah, é o cursinho que eu fiz presencial. Ah, é o curso online. Mas, a gente esquece, pessoal, que o maior culpado somos nós mesmos. Em algum momento, você errou na sua caminhada. Então, primeira coisa. Pra 2020 dar certo, é você entender isso. Que o culpado foi você. Legal? Primeiro passo. E, claro, né? O segundo passo é o quê? Dedicação. Comprometimento. Estudar matemática de uma forma correta. Tá legal? De uma forma correta. Não é ficar estudando somente a matéria que você gosta. Ah, Marcão, pô, eu gosto de PA e PG. Eu fiquei estudando um ano todo essa matéria e fiquei só olhando polinômios. Ah, cara, não adianta. Primeira coisa, pra você aprender matemática para concursos, é você ter uma boa base, pessoal. É você entender a matemática básica. Por isso que no nosso curso teórico, nós colocamos lá um curso de nivelamento, um curso de matemática básica. Soma, subtração, potência, radiciação. Então, pessoal, antes de nós entrarmos em campo, tem um treinamento. É isso que o aluno não entende. Ele já quer partir para o exercício antes de saber a teoria. Não rola. Não vai rolar. Você não vai conseguir aprender. Ah, Marcão, eu consigo fazer isso com porcentagem, mas você consegue fazer isso com geometria? Você consegue fazer isso com determinante? Com cônicas? Então, pessoal, não adianta. A matemática básica é fundamental para o nosso crescimento aqui para o concurso da ESSA. Então, comece sempre pela matemática básica. Ela realmente vai mudar a história da sua vida. Realmente vai mudar tudo quando você entender. Deixa eu pegar aqui o ar condicionado. E agora, pessoal, vamos lá. Senão eu vou acabar esquecendo. Você deve estar se perguntando, Marcão, e o curso da ESSA e tal saiu do ar? Pessoal, o curso está sendo reformulado. Tem algumas novidades aí, eu não posso contar. Está no forno. Vamos colocar o curso para venda em outubro. Está legal? O curso vai ficar aí para a venda para vocês comprarem em outubro. Então, falta pouco. Está legal? Mas, você que quer um descontinho, que quer aproveitar aí um... Pô, Marcão, um desconto é sempre bem-vindo, né? Enfim, você que quer fazer um investimento menor, é só você fazer o seguinte, pessoal. Está vendo esse número de WhatsApp aqui? Está vendo esse número de WhatsApp? É só você enviar essa mensagem. Quero participar da pré-venda exclusiva para o concurso da ESSA. Você enviando essa mensagem, pessoal, é muito simples. Colocou lá, adicionou, aí você vai enviar a mensagem para esse número. Quero participar da pré-venda exclusiva para o concurso da ESSA. Enviando essa mensagem, pessoal, você já está na nossa lista VIP do curso da ESSA. Legal? E, um dia ou semanas, a gente está vendo ainda, vamos enviar uma mensagem para o seu WhatsApp com o link de venda. Aí você será contemplado com esse investimento menor. Ah, Marcão, qual é a vantagem de participar da pré-venda exclusiva? É que você vai fazer um investimento menor. Você vai ter um desconto. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Vamos agora à nossa mensagem. Qual é a mensagem, adivinha? Está aqui. Está aqui. Uma hora eu vou te convencer que o maior investimento é esse aqui. É o investimento em conhecimento. É o que vai mudar a sua vida. Então, vamos lá. Lembre-se que o estudo é a entrada que levará você onde deseja chegar. Beleza, pessoal? Fique com Deus. Um forte abraço. Dá o seu gostei aí. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.